Vamos falando sobre o 13º salário? Que bom, né? Atenção, aposentados e pensionistas, tem dinheiro extra, viu? O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, começa a pagar nesta semana a primeira parcela do 13º salário para os aposentados e pensionistas. O pagamento, que em geral costuma ser em julho, foi antecipado neste ano novamente por conta da pandemia da Covid-19. A antecipação da primeira parcela do 13º de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios previdenciários do INSS deve injetar R$ 231.759.000 na economia de Mato Grosso do Sul. Conforme o Instituto, são 311.886 benefícios e esse é o total de créditos que será depositado. Os recursos são importantes, principalmente pelo momento de crise causada pela pandemia da Covid-19. Isso porque a antecipação significa que mais gente tem dinheiro na mão. Ou seja, a disponibilização de um capital importante que vai para duas coisas principalmente. Pagamento de dívidas que podem estar em atraso ou consumir mais. É o chamado efeito multiplicador pelos economistas, que é quando entra um dinheiro que não estava previsto naquele mês e tem um efeito multiplicador no crédito, no débito e no consumo. O INSS começa a pagar nesta terça-feira, dia 25, a primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas. E vai começar por aqueles que recebem até um salário mínimo e possuem o número 1, como o cartão final do benefício. A segunda parcela do pagamento sai em 8 de junho. O pagamento, que em geral costuma ocorrer em julho, foi antecipado novamente neste ano por conta da pandemia do novo coronavírus.